E neste vídeo, a identificação dos 75 oradores, bem como sua performance e abordagem na 77ª EBO, Escola Bíblica de Obreiros, ocorrida na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo, entre os dias 17 de setembro e 2 de outubro de 2023. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Bem pessoal, antes de eu apresentar cada um dos oradores para vocês, eu gostaria de falar sobre alguns pontos gerais que eu observei. E foi assim, cada orador recebeu em média 45 minutos para fazer sua exposição. Foi possível verificar, mesmo através da transmissão via internet, que havia um cronômetro na frente do púlpito para auxiliá-los nessa administração do tempo. Numa fala, creio que foi na abertura da EBO, o pastor José Wellington Jr., ele disse que a EBO teria oradores dos mais diversos perfis. Então, ele acertou. Eu assisti todos os oradores, não na sua totalidade, não a mensagem completa, mas o suficiente para poder trazer aqui um resumo para vocês. Então, foram feitas boas escolhas, isso a gente não pode negar, e escolhas não tão felizes. Cada um com seu dom, e tem alguns que realmente não tem o dom da palavra, ficou claro. Um outro ponto delicado que eu gostaria de também trazer aqui nessa introdução, é sobre a necessidade do ministro se aperfeiçoar também na gramática, pois teve pelo menos um dos oradores, que eu não vou falar que cometeu, ele comete erros grotescos no português, e isso não pega bem. Todos nós, não somos exímios na língua portuguesa, porém, o que não se pode é ser péssimo na língua portuguesa. Será que alguém, algum amigo de confiança, não tenha coragem de chegar na pessoa, indicar um curso de alfabetização, ou um cursinho de gramática, daqueles que encontramos naquelas instituições preparatórias para concurso, pois, caso contrário, gente, inevitavelmente, mesmo não querendo, a gente fixa a nossa atenção naqueles erros, nós vai, nós vem, e não no que o orador quer realmente transmitir. Também eu pontuei alguns casos de oradores que não mencionaram a passagem bíblica base da sua exposição. Alguns casos também não foram possíveis eu encontrar a ideia, o objetivo, o título da mensagem, o que ele queria transmitir. Então, falou, 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 mas ficou várias coisas soltas, né? E também é possível você notar casos de pessoas chamadas por conveniência, porque é nítida a inapitidão e o talento para estar ali, né? Para esse tipo de, como que eu posso dizer, de evento. Uma outra coisa que foi possível notar, muita passação de cera, para com a liderança, né? É que chega a dar um certo nojo. A gente sabe que é preciso honrar, mas o que muitos fazem não é bonito. E o público expressa isso nos comentários. Sobre familiares do pastor presidente, que foram também oradores. Então, o pastor José Wellington, pai José Wellington Júnior, José Wellington Neto, Joel Freire e o Riqueto, que é o genro do pastor... Esqueci o primeiro nome dele. Genro do pastor José Wellington Júnior, tá? Então, o pastor José Wellington, pai, filho, neto e o Joel. Cinco pessoas da mesma família. E um outro ponto, gente. Muita conversa eada na plateia, inclusive no púlpito, né? Muita conversa, risadinha, brincadeira, uso excessivo do celular, mascação de chiclete. E os internautas, eles pontuaram muito isso durante a transmissão. Eu fiquei verificando os comentários. E se para o público geral, que eu quero dizer, para os membros comuns, não é oportuno esses tipos de coisas que dirá a ministros numa EBO. Então, o povo ainda parece que não está habilitado, habituado com as câmeras nos cultos. Será que precisaremos de um cursinho de ética para se postar na igreja, gente? E um apontamento aqui que eu vou fazer, assim, é muito pessoal meu, né? Cada um tem as suas preferências. Ninguém pensa igual, não obrigo, não tenho pretensão nenhuma de mudar seu ponto de vista, mas a questão de moldes, de perfis, que eu não tenho muita tolerância. tolerância, como, por exemplo, pregação com tradução. Ou seja, o orador que não fala o português e necessita de um tradutor. Eu acho que não é muito aproveitável. A gente acaba perdendo a pegada, né? Perde muito do que o orador original, né? Ele quer passar para a gente. Eu também não sou muito fã daquelas mensagens de pregadores itinerantes. Aliás, não sou nada fã, pois eu acho que abusam muito no sensacionalismo e em movimentos forçados. E agora, pessoal, se você assistiu alguma pregação, alguma exposição aí da 77ª EBO, diga aí nos comentários quais foram as que você mais gostou, qual foi a que mais você gostou. E se você não conseguiu assistir muitas, mais uma ou outra que você lembra o pregador, também deixa aqui nos comentários para a gente saber. Uma outra coisa, gente, que eu gostaria de pontuar aqui, foram os perfis dos oradores. Se vocês forem somar a quantidade, aqui não vai bater. Por que não vai bater? Porque existem muitos pastores setoriais que também são pastores, são pregadores itinerantes. Então, se foram pastores setoriais itinerantes, eu deixei só como itinerantes. E muitos pastores são pastores presidentes e acumulam funções como em conselhos, comissões. Então, o número não vai bater por isso. Mas vamos lá. Pastores presidentes. Presidentes de campo, vamos supor, cidades do interior, outros estados. Foram 35 oradores, pastores presidentes, convidados, 35 pastores presidentes para serem oradores na EBO. 23 pastores setoriais, teve mais alguns, mas eu deixei lá na contagem dos pregadores itinerantes. 11 pregadores itinerantes, 3 missionários, 7 pastores comuns. O que é isso? Pastores que foram consagrados, são pastores, mas não dirigem nenhuma igreja. A maioria ali congregam na sede do ministério. E também, 5 que não são pastores, atuam em comissões, conselhos, esse tipo de coisa. Os livros mais utilizados pelos oradores foram livro de Salmos, João, Atos, Coríntios, Timóteo e Hebreus. E os melhores, as melhores exposições, não sei, eu não estou dizendo que são os melhores pregadores. Naquele dia, naquele contexto, em se tratando de EBO, em se tratando de ter um título, fuga do título ou não. Várias análises, eu vou falar aqui 15. Foram só 15? Não, aqui senão iria ficar muito extenso, tá? Uma exposição que eu gostei muito, se bem que esse pregador, eu já admiro a forma que ele prega, mas eu achei muito pertinente, foi o José Wellington Neto. Ele teve uma performance muito boa. Aí não vou ficar falando aqui o porquê eu gostei, senão eu vou tomar muito tempo, tá? A exposição do pastor Lelis, do pastor Douglas Baptista, do pastor Abiezer Apolinário, do Israel Marcelino, do Enilson Heideric, do Emanuel Martins, Joel Freire, José Geraldo dos Santos, Camuel Sotero, pastor Veiga, pastor Antônio Cabreira, Roberto dos Santos, Emanuel Filho, Elinaldo Renovato, Orcival Xavier, José Serafins, entre outros. E agora, pessoal, sem mais delongas, eu vou apresentar os 75 oradores, um por um. Vocês verão a imagem, o cargo que ele tem e algumas informações sobre a exposição deles nessa 77ª EBO. Confira. A primeira pessoa que eu vou apresentar aqui pra vocês é o pastor José Wellington Jr. Ele fez a abertura da 77ª EBO na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo, no dia 17 de setembro, um domingo à noite. Ele falou sobre o tema oficial da IBO, Provérbios 9 e 11. Ele também pediu desculpas sobre uma fala infeliz do pastor Alderi Nelson, numa oportunidade que o mesmo teve num culto dias antes na Sete. Ele fez retratação em nome do ministério e recebeu aplausos das irmãs ali presentes. O segundo orador foi o pastor Nathanael Santos. Ele fez a sua exposição no dia 18 de manhã, na segunda-feira, dia 18 de setembro. Esse pastor, ele é de Barreto, em São Paulo, falou sobre o exemplo de Eliezer como servo de Abraão. E seu texto base encontra-se em Gênesis 24. Ele tem uma fala calma, uma mensagem pastoral, demonstra segurança nas suas palavras. Ele fez uma verdadeira exposição bíblica, ou seja, se utilizou de várias passagens bíblicas, além de possuir um tom de voz agradável de se ouvir. O terceiro orador falou na manhã do dia 18 de setembro, numa segunda-feira, é o pastor Elinaldo Renovato, pastor-presidente de Parnamirim, São Paulo. Eu não localizei a passagem bíblica, o texto base da sua exposição, mas ele falou das novas configurações familiares. Ele tem um perfil de ensinador, ele não estava na lista de oradores, ou seja, ele foi chamado de surpresa um dia antes para ministrar. Ele utilizou-se de slides ao fazer sua exposição, exposição essa com muita maestria. O quarto orador foi o pastor-presidente de Guaratinguetá, São Paulo, pastor Osias Gomes de Oliveira. Ele fez a sua exposição na manhã do dia 18, segunda-feira, lembrando que são três exposições, no período da manhã, duas à tarde e uma à noite. Seu texto base encontra-se em Atos 9 e 10, sob o título do valor da nossa disposição ao ministério. Ele ministra com um sorriso largo, tem uma mensagem bem pastoral, regada a testemunho. E só uma ressalva que eu gostaria de fazer aqui, que foi neste campo que o vídeo com o pastor Elias Evangelista pregando num domingo na igreja dele, pouco tempo após o escândalo envolvendo o seu nome. E passado alguns dias eu fui, entrei no site da igreja, esse dia, esse vídeo em que o pastor Elias Evangelista pregou lá pouco tempo após o escândalo, foi removido, já não está mais lá no canal, tá bom? Então agora vamos para o quinto orador, aí já é no dia 18, segunda-feira à tarde. Quem pregou foi o pastor-presidente de São Carlos, São Paulo, Eli Martins. Não localizei o texto base dele, não sei se ele não falou ou foi um momento que eu não me ative. Sob o título, Crentes Insubmissos ao Ministério, ele contou diversas experiências apenas. O sexto orador, o pastor Wagner Josino, ele é um pastor setorial aqui de São Paulo, do Parque São Lucas. Ele pregou em Oséias 7 e 8 com o título O Copastor, que apronta na ausência do titular. Esse título fui eu que peguei uma parte ali da mensagem dele, pois não ficou clara qual era a temática da sua exposição. Ele é um belemita nato, é seguro na sua administração, porém muito básico. Já à noite, na noite da segunda-feira, dia 18, quem pregou foi o pastor Luiz Ricardo de Souza. Ele é um pastor setorial de Diadema, São Paulo. Pregou em 1 Samuel 17 e 51, falando do tipo de gente que o pastor precisa. Ele tem uma boa impostação vocal. A Bíblia ficou em suas mãos e sendo utilizada quase todo o momento. Vocês estão comigo aí, pessoal? Vamos lá para o dia 19 de manhã. Lembrando que são três ministrações. Dia 19, terça-feira pela manhã. Quem pregou foi o pastor Newton de Oliveira, da Argentina. Pregou em Gênesis 39, do 1 ao 5 e falou sobre etapas na vida do homem chamado por Deus. Ele tem uma fala pausada. Ele contextualizou os versículos lidos e fez comparativos com situações reais. Já o segundo orador, da manhã do dia 19 de setembro, uma terça-feira, foi o pastor Moisés Rodrigues. Ele é presidente da Ciades Pell. Ele pregou em Levítico 6 e 3, com o título Como Chegar ao Avivamento. Ele tem uma postura elegante, fala bem, demonstra segurança na sua exposição e tem um tom de voz agradável de se ouvir. O décimo orador é o pastor Neemias Ferreira. Ele é vice-conselheiro de doutrina do ministério. Pregou em Atos 12, com o título A Glória não deve ser do ministro. Ele tem um tom de voz grave. Ele não fugiu ao tema proposto, como alguns que se utilizam de testemunhos e experiências, ao invés de fazer a exposição bíblica. Durante a tarde do dia 19 de setembro, o pastor de São José do Rio Preto, Antônio Cabreira, falou sobre o movimento missionário atual. Vou ressaltar aqui, destacar aqui, que o pastor Antônio Cabreira, ele não faz parte da Assembleia de Deus. Ele é presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele foi convidado e fez sua exposição com firmeza, segurança e domínio do assunto. A segunda exposição da tarde, do dia 19 de setembro, foi proporcionada ao pastor Saulo Gregório, secretário executivo da Sename. Ele pregou em Hebreus 12 e ele fez um relatório dos 47 anos da Sename. Ele explicou que a Sename não envia missionário e sim serve de suporte para as igrejas. Então, ele também mostrou as fotografias ao público. Na noite do dia 19, da terça-feira de setembro à noite, o orador foi o pastor Douglas Baptista, presidente do Conselho Educação e Cultura, EGADB. Seu texto básico foi Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 a 27. E ele falou sobre o código moral do reino do céu. Ele fez menção a diversas passagens bíblicas, além de contextualizar o livro de Mateus. Já no outro dia, amanhã do dia 20 de setembro de 2023, uma quarta-feira, o orador, décimo quarto da EBO, foi o pastor José Prado Veiga, que é o pastor setorial de Indianópolis, São Paulo. O texto base foi de 2 Timóteo 3,14, sobre o obreiro se preocupar com a geração futura. Além de um pastor setorial, o mesmo é vice-presidente da Confradespo, segundo o secretário da igreja, e como de costume, fez uma boa exposição com o embasamento bíblico. Logo após ele, ainda de manhã, o décimo quinto orador, foi o missionário Israel Marcelino, que falou sobre a tentação é quem avalia a nossa mente. Eu não localizei o texto base da sua exposição. Vale lembrar, para quem não conhece, o pastor Israel Marcelino, ele atuou por muitos anos nos Estados Unidos, hoje é um seminarista do assunto, Cuidando da Mente, uma abordagem aprofundada sobre o assunto. E a terceira exposição do dia 16, aliás, a terceira exposição do dia 20 de manhã, uma quarta-feira pela manhã, o pastor Valmir Vicente, o décimo sexto orador. Ele é presidente da Assembleia de Deus em Guarujá, São Paulo. Seu texto base encontra-se em Josué 3, do 1 ao 5, e ele falou sobre a esposa do pastor não poder mandar na igreja. Ele tem uma boa impostação da voz e dicção, uma mensagem firme e exortativa para líderes de ministério. O décimo sétimo orador, ele fez sua exposição no dia 20 à tarde, uma quarta-feira, foi o pastor setorial Wilson Faraço. E seu texto base, segundo Pedro 1 e 19, e o título foi o Cuidado com Essas Mensagens Deterministas. Uma exposição ideal para quem tem um certo nível teológico. Eu acredito que aqueles irmãos mais simples, nesse sentido, não, a mensagem não tem muito proveito, né? Tipo assim, falou difícil demais, né? Já o décimo oitavo orador, também na quarta-feira à tarde, foi o pastor Agnaldo Silva. Décimo oitavo orador, ele é pastor em São Bernardo do Campo. Falou, baseado em Mateus 25 e 14, com o título O Fiel Dispenseiro do Senhor. Ele tem um tom de voz incômoda aos ouvidos a longo tempo, porém, não se utilizou de testemunhos ou experiências, ao invés de fazer a sua exposição bíblica. Décimo oitavo orador, pastor Erivaldo de Jesus. Ele é um pastor que não dirige nenhum setor, nenhum campo. Ele congrega na sede do ministério, pregou em Jeremias 3 e 15, falou brevemente sobre o texto lido. Ele é um pastor reconhecidamente itinerante e, no ápice de sua mensagem, iniciou sua fala com o estilo que o consagrou. Está escrito, hein? Esse estilo o consagrou, né? Então, a mensagem foi isso aí, como vocês já conhecem. O vigésimo orador, que utilizou a tribuna no dia 21, pela manhã, quinta-feira, o primeiro orador do dia, foi o pastor setorial Elias Camilo. O seu texto base foi em Josué 6, sob o título A Sétima Volta. Tem um tom de voz agradável, esse pastor, uma mensagem pastoral, simples, porém com foco no assunto proposto, fazendo um paralelo com a vida dos ouvintes. O vigésimo primeiro orador da EBO foi o pastor Abiezera Polinário, lá de Pernambuco. Ele utilizou-se de primeiro Timóteo 3 e a mensagem dele, como ele mesmo disse, foi uma mensagem direta e indigesta. Ele é pastor e também ele é presidente da Comissão Jurídica da CGADB e filho do saudoso pastor-presidente lá do Pernambuco, José Amaro. O vigésimo segundo orador foi o pastor setorial de São Miguel Paulista, Adeli Geraldo, texto base Hebreus 13 e 7. E foi impossível entender a ideia principal da mensagem, né? De modo geral, ele tem um perfil bem pastoral, uma fala pausada, mas uma exposição bem básica. Vigésimo terceiro orador, pastor Kemuel Sotero, de Ariribi, Espírito Santo. Pregou em 1 Samuel 3, do 10, 20 e 21, sob o título Chamado para o Ministério. Ele é, além de presidente dessa cidade, Ariribi, ele é vice-presidente administrativo da CPAD, tem um timbre de voz bem grave, porém, uma fala calma e firme. O vigésimo quarto orador foi o pastor do Rio de Janeiro, o pastor Paulo Nogueira. Pelo visto, ele não dirige uma igreja, aquele pastor que está ali auxiliando a congregação, a igreja em si. Seu texto base, os textos base se encontram em Ezequiel 38, Apocalipse 20. Ele falou sobre o místio, místio hipersônico, Irã contra Israel versus Israel, segundo a Bíblia. Então, ele falou sobre Israel 17 dias antes do ataque do Hamas a Israel, que ocorreu no dia 7 de outubro de 2023. À noite, o orador, o vigésimo quinto orador da EBO, foi o pastor Rodrigo Urcino. Ele é um pastor de São Paulo também, também não tem uma igreja sob sua responsabilidade. O seu texto base foi em Marcos 1, versículos 14 e 15, o título O que não é Reino de Deus. Ele é um pastor itinerante, com potencial para mais e mais aí no ministério, para crescer aí mais e mais no ministério. O vigésimo sexto orador foi o pastor Jeremias Borges, pastor setorial de Guaianazes, São Paulo, texto base, Atos 9, versículo 31. Fez o resumo dos capítulos de Atos dos Apóstolos, ele também é membro da diretoria da igreja. O vigésimo sétimo orador, o pastor Lelis Washington, pastor setorial de Atibaia, São Paulo. Ele utilizou-se de 1 Coríntios 10 e 12, sob o título Desafiando a Queda, Exortação e Advertência. Ele também é líder da Uma Debe, São Paulo, há décadas. O vigésimo oitavo orador foi o pastor Clarismundo Martins, pastor setorial de Mauá, São Paulo, pregou em Filipenses 4 e 10 e o título da sua exposição foi Filipenses, uma igreja frutífera. Ele falou do processo de formação da igreja relacionada totalmente à vida do apóstolo Paulo. O vigésimo nono orador, pastor Irineu Pereira Lima, presidente da Assembleia de Deus em Piracicaba, São Paulo, texto base, segundo Crônicas 26 e 16, falou sobre o veneno da soberba. Ele deu exemplos no ministério e igreja em geral e falou também da proposta do evangelho. Já o trigésimo orador foi o pastor Israel Padilha, presidente da Assembleia de Deus em Piedade, São Paulo. E seu texto base encontra-se em 1 Samuel 15 e 22, ele falou do caminho da rebelião. Foi uma mensagem bem pastoral, com contação de experiências. E ele é formado pela etade e também falou sobre a possessividade de alguns pastores. O trigésimo primeiro orador foi o pastor setorial Elias Torralbo. Seu texto base, 1 Coríntios 4, 16, falou da inexistência do ministério sem o sofrimento. Ele também é diretor da FAESP e pregador itinerante. No dia 23, foi um sábado pela manhã, o trigésimo segundo orador foi o pastor que congrega na sede do Belém, o pastor Marcelo Facuri. Porém, infelizmente, deve ter ocorrido algum problema na transmissão, algum problema técnico e a gente não pôde assistir a sua exposição. Ainda no dia 23, pela manhã, o trigésimo terceiro orador foi o pastor Marcelo Ferreira, que congrega na sede do Belém. Ele utilizou-se do Salmo 33, 1 ao 3 e falou sobre a qualidade dos louvores. Você vê ele pregando frequentemente nos cultos locais da sede, cantor, maestro, pregador e seria importante focar em uma dessas aptidões, né? Porque uma vez que não dá para ninguém agradar a dois senhores, a gente vai agradar um e desagradar outro, né? O trigésimo quarto orador, ele utilizou a tribuna no sábado de manhã, ele é o pastor também que congrega ali na sede, não está na frente de nenhuma igreja. Eduardo Medeiros, então, trigésimo quarto, ele utilizou-se de Josué 20, do 1 ao 3, sob o título Igreja, Cidade e Refúgio aos que estão em Cristo Jesus. Ele é irmão de um colega meu de turma na graduação de Teologia no Mackenzie, o Anderson, irmão do Anderson. Trigésimo quinto orador, sábado à noite, o pastor setorial em Alphaville, Anderson Cavalcante, ele utilizou o texto de Tiago 5, versículos 17 e 18, falou sobre as crises que o profeta Elias enfrentou com coragem. Vale lembrar que ele também é um pregador itinerante. Já na noite de domingo, o pastor Oswaldo Hugo Centurion, presidente da Assembleia de Deus no Paraguai, pregou em Salmo 31 e 14, contou vários testemunhos ali da sua jornada no Paraguai. O pastor Henrique, que chegou recentemente da Colômbia, fez a tradução para a plateia. Na manhã da segunda-feira, dia 25 de setembro, O pastor Oswaldo Hugo Centurion teve novamente oportunidade e utilizou-se de João 12, 5 e 6, sob o título O que Judas Iscariotes pode nos ensinar. Então, ele foi o trigésimo sétimo orador. E o pastor, desta vez, Nathanael, fez a tradução para a plateia. Vamos conhecer agora o trigésimo oitavo orador da EBO, pastor Edir Vinagre de Lima. Ele é presidente da Assembleia de Deus de Vila Bela, utilizou-se de segundo rei 6. E a ideia principal da sua mensagem foi Nunca foi tão desafiador ser como atualmente. Alguns de seus comentários foram refutados pelo próximo orador, porém de forma sutil. É perceptível se você assistir as exposições dos dois. Trigésimo nono orador, Enilso Reideric, pastor em Minas Gerais. Ele utilizou-se de terceiro João e não ficou clara a ideia principal da sua exposição. Ele é visto constantemente pregando na sede do Belém. O quadragésimo orador, pastor Benedito Flávio, Simões, presidente da Assembleia de Deus em Itararé, São Paulo. Texto base, provérbios 14, 4, como lidar com celeiros e bois. Ele tem um perfil bem pastoral, uma exposição avivada e um tom de voz chorosa. Vamos para o quadragésimo primeiro orador, pastor Roberto dos Santos, presidente da Assembleia de Deus Brasília, Distrito Federal. Texto base, primeiro Pedro 3 e 15. E falou sobre os problemas que afetam a motivação. Ele tem um perfil bem de ensinador. Ele falou sobre uma exposição apologética e vale ressaltar aqui a boa oratória do mesmo. O quadragésimo segundo orador foi o pastor Sisaque, presidente do campo de Rio Claro, São Paulo. Seu texto base, Hebreus capítulo 1. Falou sobre a superioridade de Jesus Cristo. Ele é um pregador itinerante. Ele, além de pastor presidente de Rio Claro, ele tem um tom de voz grave e fala com poucas pausas. Salvo engano, já o ouvi pregar este mesmo tema em outra ocasião. Quadragésimo terceiro orador, pastor Danilo Riqueto. Ele é pastor na Assembleia de Deus Guarulhos, São Paulo. Seu texto base foi em Marcos 9, do 14 ao 29. E falou sobre os princípios fundamentais na vida do obreiro. Ele é genro do pastor José Wellington Jr. Ele fez uma leitura extensa, 15 versículos. E vale lembrar aqui que o mesmo chegou a ficar na UTI no ápice da pandemia de Covid-19. Quadragésimo quarto orador, pastor Ledir Ribeiro, presidente da Assembleia de Deus em Araraquara. Seu texto base, Romanos 13, 7. Título, O Aprovado. Princípios de Honra. Ele já foi orador em outras EBOs, em outras edições. Quadragésimo quinto orador da EBO, pastor José Satírio dos Santos, missionário na Colômbia. Seu texto base, Isaías 40, do 28 ao 31. E ele fez, nessa ocasião, relato de experiências no campo missionário. Então, além de contar essas experiências missionárias na Colômbia, em Cúcuta e em algumas regiões da África, ele frisou a importância de sempre nos renovarmos. Quadragésimo sexto orador, pastor Joá Caetano. Ele é pastor aqui em São Paulo, não tem nenhuma igreja sob a sua direção. Utilizou-se de 2 Coríntios 12, 20, com o título A Batalha Espiritual na Igreja. Ele é um pregador itinerante e fez menção ao espírito de Balaão e Jezabel, agindo hoje na igreja. Quadragésimo sétimo orador, pastor Reginaldo Ribeiro, presidente da igreja em Jaboticabau, São Paulo. Ele pregou em João 13, do 1 ao 17, sob o título Lições da Bacia e Toalha. Ele também é pregador itinerante. Em uma ocasião não foi nada modesto ao se autodenominar o pastor mais jovem a assumir um setor campo. Não lembra a ocasião, onde muitos internautas o criticaram por essa falta de modéstia. Quadragésimo oitavo, orador, pastor Ângelo Galvão, pastor do setor de Mojimirim, São Paulo. Utilizou-se como texto base de João 6, 59. O título, Será que estamos errados? Ele também é um pregador itinerante. Quadragésimo nono, pastor Paulo Rodrigues de Moraes, pastor setorial no Itaim Paulista. Pregou em Nemias 1, sobre a reconstrução dos muros. Ele também é terceiro secretário do ministério, integrante do setor jurídico do mesmo. E tem um perfil pastoral e de ensinador, com um tom de voz agradável, por não gritar. Quinquagésimo orador, pastor Emanuel Barbosa Martins, presidente do campo de São José dos Campos, São Paulo. Texto base, João 1, versículos do 3 ao 5. E falou sobre questões complexas nos tempos atuais. Ele é primeiro secretário da CGDB, tem um perfil de ensinador, tem um tom de voz agradável, né? Ele não grita. É quinquagésimo primeiro, pastor Carlos Alberto Salgado. Ele é pastor-presidente numa cidade, numa região lá de Portugal. Utilizou-se de 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Falou sobre tarefas importantíssimas de um pastor. Quinquagésimo segundo, pastor Emanuel Martins, filho. Isso mesmo, filho do pastor Emanuel Martins, lá de São José dos Campos. Mas o Emanuel, filho, ele é presidente do campo de Birigui, São Paulo. Pregou em João 1, do 3 ao 5. Não, gente, desculpa. Não foi essa passagem, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. O pastor Emanuel, pai, pregou em Apocalipse 2, do 1 ao 7. Já o pastor Emanuel, filho, foi quem pregou em João 1, do 3 ao 5, tá? Então, eu troquei aí as passagens base de pai e filho. Pastor Emanuel, filho, ele tem uma abordagem bem técnica, um tom de voz bem agradável, sem gritos. Quinquagésimo terceiro, pastor Israel Alves Ferreira, presidente do campo de Ilhéus, na Bahia. Texto base, Mateus 6, do 12 ao 15. E o título, as provações e o perdão no ministério. Ele é vice-presidente também do Conselho Fiscal da CGADB. Quinquagésimo quarto, novamente o pastor José Satírio dos Santos. E ele fez atualização das obras missionárias e sua área de abrangência não fica restrita à Colômbia, né? Foi um detalhe onde, como eu e outras muitas pessoas, achava que o trabalho dele ficava restrito ali à Colômbia, mas não. Ele também trabalha como missionário no Himalaia, Tibete, Neol, Norte da Índia, Moçambique, totalizando a fundação de cerca de 320 igrejas durante a sua trajetória missionária. Quinquagésimo quinto, pastor Eduardo Lopes, presidente da Assembleia de Deus em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ele utilizou o texto base Êxodo 12, do 25 ao 28, com o título Que culto é este vosso? Ele é um pregador também itinerante, tem um perfil avivalista. Quinquagésimo sexto orador, pastor José Wellington Neto. Ele é pastor na sede do Belém. E eu não localizei qual foi o texto base dele. O título, Conceito Bíblico e Ocidental de Liderança. Até pelo nome, né? Você já sabe, ele é neto do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Ele é juiz de direito. E também ele passou por um tumor no cérebro, anos atrás. Ele tem uma boa oratória e o conteúdo dele foi muito relevante. Quinquagésimo sétimo orador, novamente, pastor José Satírio dos Santos. Dessa vez, ele não fez relato missionário. Ele utilizou-se do texto base 1 Timóteo 2, versículos 13 e 14, com o título Persiste no que tem aprendido. Então, nesta terceira oportunidade, ele fez uma exposição da palavra, né? Diferente das duas outras, em que ele relatou as experiências no campo missionário. Quinquagésimo oitavo, pastor José Wellington Júnior. Ele é presidente da CGADB. Ele utilizou a passagem lá em 1 Timóteo 3, 1. Falou sobre as maneiras como Paulo se identifica em suas cartas. E, nessa reunião, ocorreu a consagração de obreiros, né? Foi um culto aberto para o público comum. Já à noite, o quinquagésimo nono orador foi o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente do Ministério do Belém. Ele utilizou o texto de Mateus 28, versículos do 16 ao 20. Falou sobre os três anos de orientação de Jesus aos doze discípulos. Também, como a tarde, foi consagração de obreiros. E o culto, né? Como todo culto à noite, nas EBOs, foi aberto para o público comum. Sextagésimo orador, pastor Francisco Salles, presidente do campo de Dracena, São Paulo. Seu texto base, 1 Samuel 30, ele falou sobre a unção de Davi. O cansaço, ou seja, cansado de gente grande, onde Deus estaria cansado de gente grande. Ele é visto pregando em vários setores e campo do ministério. Sextagésimo primeiro, pastor Carlos Roberto Silva, presidente da Assembleia de Deus Cubatão, São Paulo. Texto base, 1 Coríntios 9,16. E o título, a igreja e o desafio de cumprir sua missão. Ele também é presidente da Comadesp. Sextagésimo segundo, orador, pastor Joel Freire da Costa, presidente da Assembleia de Deus Estados Unidos. Texto base, Josué 3, do 1 ao 4, falou sobre a liderança no processo pelo qual o povo de Israel passou. Ele é filho mais novo do pastor, presidente José Wellington Mezerra da Costa. Fez uma exposição muito boa, muito dinâmica. Sextagésimo terceiro, orador, pastor Orcival Pereira Xavier, presidente da Assembleia de Deus em Brasília, Distrito Federal. Texto base, Lucas 10, versículo 2. Ele falou sobre a formação de líderes eficazes. Ele também é presidente da Comade BG. E a exposição dele tem um perfil bem pastoral. Sextagésimo quarto, orador, o pastor João Agripino de França, presidente da Assembleia de Deus em Sorriso, Mato Grosso. Texto base, Êxodo 18,14. E falou o que a igreja espera do seu pastor. Ele também é presidente da Coma de Mate. Ele substituiu o pastor Sebastião Rodrigues, que faleceu vítima da Covid-19. E ele possui um perfil bem simples, uma mensagem simples, porém bem pastoral. Sextagésimo quinto, orador, pastor José Geraldo dos Santos, presidente da Comade Minas Gerais. Texto base, Salmo 11. Sobre o trabalhar de Deus na vida de Davi. Foi uma exposição maravilhosa. Eu me lembro que eu chorei rios durante a exposição do pastor. Sextagésimo sexto, orador, pastor José Serafim de Oliveira. Querido pastor lá na sede do Belém, escritor. Ele utilizou-se de Gênesis 1,28. Falou sobre a igreja de Cristo e o império do mal. Ele é escritor, escatologista e um ótimo obreiro, um ótimo ministrante. É sempre bom ouvi-lo. Sextagésimo sétimo. Ufa, gente. Muitos oradores, né? Nós estamos quase chegando ao fim. Sextagésimo sétimo foi o pastor Antônio Carlos Brito. Ele é pastor setorial de Itapevi, São Paulo. Ele se utilizou do livro de Juízes 11, versículo 1. E o título foi Jefeté, um obreiro a ser imitado. Ele é tido como sombra do pastor José Wériton Bezerra da Costa há mais de uma década. Sextagésimo oitavo, orador, foi o pastor Salatiel Filipe da Silva, um pastor setorial de Estampa, André São Paulo. Texto base, Atos 23 e 1. Vivendo uma vida ministerial com boa consciência. Ele foi criado no ministério, filho do pastor presidente de Sumaré, pastor José Filipe. Sextagésimo nono, orador, pastor Rafael Pereira. Ele é presidente do campo de Pouso Alegre, Minas Gerais. O texto base, Atos 6 e 8. Título, o serviço diaconal de Estevão. Ele também é um pregador itinerante. Ele foi aquele que orou anos para conseguir pregar na sede do ministério. Ele fez uma pequena contextualização da passagem lida e desenvolveu o assunto. Já o pastor José Carlos de Lima foi o septuagésimo orador da EBO. Ele é presidente da Assembleia de Deus em João Pessoa. Utilizou-se de 1 Coríntios 10. E uma exposição pastoral com várias experiências e testemunhos. Ele também é presidente da Comadep, Umadene e segundo vice-presidente da CGADB. Septuagésimo primeiro orador, pastor Carlos Alberto Salgado, presidente de Algarve, Portugal. Seu texto base encontra-se em Provérbios 20, versículo 67. E ele falou sobre a fidelidade exigida aos pastores. Essa foi a segunda exposição dele nessa septuagésima sétima EBO. O septuagésimo segundo orador, novamente, o pastor José Carlos de Lima, presidente da Assembleia de Deus em João Pessoa. Dessa vez ele utilizou-se de Oseias 2 e 15. E também trouxe relatos de acontecimentos no seu ministério. Vamos para os três últimos oradores. Septuagésimo terceiro orador, o pastor Silas Paulo de Souza. Ele é presidente da Assembleia de Deus em Cuiabá, Mato Grosso. Utilizou-se de 2 Timóteo 2 com o título A Volta de Cristo. Ele é o quinto vice-presidente da CGADB, filho do saudoso pastor Sebastião Rodrigues. Ele assumiu a presidência após seu pai e seu irmão falecerem vítima da Covid-19. Caso essa tragédia não tivesse ocorrido, ele não teria muita chance de ocupar estes lugares. Septuagésimo quarto orador, o pastor Jader Alves Dutra. Jader Alves Dutra, missionário em Chicago, texto base 1 Coríntios 10 e 5. A nossa mente como campo de batalha. O público ficou bem atento à sua exposição e no ápice de algumas partes dela, ele fortalecia o seu tom de voz. E por fim, o último orador, o septuagésimo quinto orador da septuagésima sétima EBO, o pastor José Roberto Lucena, presidente da Assembleia de Deus Abreu e Lima. Utilizou-se do Salmo 42, verso 5, o assunto quando vem o desânimo. Ele também é presidente da Comadalp e foi o último orador da septuagésima sétima EBO, como eu disse anteriormente. E aí, pessoal? O que vocês acharam do vídeo? Gostaram do vídeo? Deixem seus comentários, deixem seu like, se inscrevam no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilha, curta e deixe os comentários. E até o próximo vídeo! Porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Segunda de Coríntios 13, 8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.